Olá. Olá. Você, senhor Sonamin, que está aqui no nosso canal. Outros caminhos. Bem-vindo a Selen Kagura de Noiversos. Eu saio da cama, abro a janela. É a história. Deixei deitar aqui. Um dia de inverno, sem nuvem, a manhã dourada, a dia das montanhas. Hoje começamos a história de... Uma brisa gelada, a gente refresca o ar no meu quarto. Eu esqueci o nome da escola por um segundo. É tipo aqui, só que sem neve. E não em fevereiro. Essa manhã de fevereiro é bastante fria, mas não sabemos de verdade saber que perigo pode atacar a qualquer momento, em qualquer temperatura. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Eu deixo a minha janela aberta e realmente tiro o meu pijama. Ai, que susto. Eu sinto calar frio na minha pele, mas não é nada... Nada que... Ah, esfregar minha... Ah, meu Deus. Eu tirei pra fora meu pijama e fiquei esfregando. Nada que isso daí tome conta. Meu nome é Asuka. Eu sou aluno da quinta série da escola de Otaíba. Eu sou bem. Quer dizer, eu sou aluno da segunda série da escola de Hanzo. Mas eu não sou o maior estudante normal. Sou um estudante pintura. Eu entrei numa... Na academia de Shinobi. A escola de Hanzo parece uma escola comum. E tem mais ou menos mil estudantes normais, mas dentre eles tem estudante Shinobi, que nem eu. Uma das maiores escolas no país treinando Shinobi embaixo do nariz de todo mundo. A escola nacional Hanzo disfarça sua identidade muito bem. É claro. A maior parte das pessoas não acreditaria que ainda tem Shinobis no tempos modernos. Shinobis uma vez viveram nas sombras dos castelos feudais, cometendo espionagem, demolição e assassinatos para os shogunatos e os daimiosos. Eu posso te oferecer a mesma coisa. Nós vivemos em novas sombras agora. Os tempos mudaram, mas as necessidades das pessoas, as necessidades das pessoas mais poderosas, ainda são as mesmas. Tem dois tipos de Shinobi. Shinobis do bem, que trabalham para o governo. E Shinobis do mal, que vendem suas habilidades para o que paga mais. Nós somos parecidas de vários jeitos e ainda bastante diferentes. Nós nos batemos quando nos encontramos. Talvez seja o destino. Essa tem toda a explicação do plot que a gente não teve agora. Já passou. Já pulou toda a explicação. Não muito tempo atrás, tive uma grande batalha. Nós, estudantes da escola Ranjo, lutamos contra os Shinobis do mal da escola Rebijo. Nossa representante de classe, a Ikaruga. Ah, é. Irmã Zona Kete. A Calma e Mortal Yaggy. Zona Kete. E a atrapalhada Ribari e eu lutamos com nossas vidas contra Rebijo. As garotas de Rebijo eram todas tão fortes. A líder delas, Homura e a amiga delas, Yomi, Hikage, Mirai e Haruka. Elas eram melhores do que nós. Quem são essas meninas? Era quase impossível. Nós tínhamos que fazer algumas decisões que quebravam o coração. Mas nós lutamos com honra. Faz seis meses desde então. Quanto tempo você tá limpando suas costas? Nós treinamos bastante o tempo todo. Eu tô esperando ela virar! Não vai virar. Ela quer que os vizinhos olhem. Qual a confiança que nós ganhamos de vencer aquela batalha? Nosso professor, o mestre Kyria, está martelando a gente com missões de como ver como Shinobi depois de graduar. Finalmente com... Terminei de me esfregar. Eu coloco meu uniforme, pego minha Uakizashi e a Shuriken e corro pra fora. Opa! Corre pra fora. Meu respiração é que nem fumaça branca na nevoa. Eu levanto a minha voz e digo pra mim mesma. Isso! Vamos dar os melhores hoje em dia. No dia de hoje. Eee! Eeeee! Eeeee! Ehehe! Alegria ninguém gosta. Eeee! Melhor aí em Tutela. Porque eles explicaram tudo o que aconteceu nos outros jogos. No outro jogo. Nos outros jogos. No outro. Só tem muitos. Naquele outro jogo lá. Yuno! E pra quem é todo mundo? Quem é? Quem é essa pessoa? Não conhece ninguém Só dá um olho aqui... A moça eu não conheço E tem um cara, tem um cara nesse jogo, esse cara tem um arém? Não, ele é professor, não é assim, tudo bem, tem gente que é assim, assim não pode, treinamento básico Por favor joguinha, treinamento básico, ta precisando Essa escola era tecnicamente aquela escola pra você jogar primeiro, você vai saber o porquê Ah vai haver um monte de... Hora de começar o treinamento de hoje Sim, mestre Ki, eu vou dar o meu melhor Ah, Asuka, você ta cheia de energia hoje É claro que esta cheia de energia, eu estaria também depois de todo esse balanço de peitos de mania Quê? Quê? O que você ta falando? Você sabe, ficar esfregando sua pele em lanjeirinho Olha, o que você sabe? É um monte de treinamento de mania Ah, Asuka, sabe como se sabe, não é? Não sou eu Ah, vai daí Você esta... estava se esfregando Um... um jeito muito bom de... Um jeito muito bom de... De técnica de 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 saúde Meu avô me ensinou quando o Kanon era mais nova e ele disse que ia ajudar a evitar resfriados Sim, realmente é, me deixa não ficar toda suada e com febre, isso eu posso te afirmar Para, Cat Se chegar a sua pele para evitar resfriados É, ele evita, você poderia tentar Deixa eu estragar a pele lá no banho Em lingerie, com uma janela aberta, esse é o único jeito de funcionar Entendi Beleza Na verdade, ele funciona muito melhor se você estiver pelada na bunda Entendi Muito corajoso de você, Matsuragi Para colocar essas coisas cheio de besteira na cabeça da Ribari na minha presença Calma, Yagyu, eu só estava brincando Abaixa essa, abaixa esse guarda-chuva ai Eu vou proteger a Ribari de qualquer perigo Você é realmente caidinha pela Ribari, não é? Caidinha? Não, mas não, não é desse jeito Já chega de conversinha Hoje, vocês vão treinar um treinamento básico com os bonecos Ah, tá precisando Treinamento básico? Você pode considerar vocês meninos avançados, mas se vocês negligenciarem os fundamentais Todos os troques bonitos no mundo, não vão te salvar Se você quer sobreviver no mundo dos shinobis, você precisa ser dirigente em qualquer maneira Sim, senhor Sim, senhor Ah, Yagyu está segurando a mão da Asco Ihhh É porrada Porrada nos bonecos Vai, Yagyu Vai, Yagyu, só você perdeu Eu só faço isso Ah, eu faço bonecos, meu Baixa os bonecos, meu Baixa os bonecos, meu Baixa os bonecos Os bonecos, não tá parecendo o jogo Eu não fiz, cara Eu paro de bater Eu paro de bater Isso, na verdade, sai Aluna sem provar o jogo Tu virar é um boneco, você tem que ser transformado em bonecos Pela habilidade de algum shinobis Você tá matando eles Coitado do joguinho Yosha Qualquer fã você quer para o montel lá no skin Você tá falando isso o tempo todo Isso existe, de verdade? Deve existir Deve existir Deve existir Deve existir Slug is good Don't steal your ears Ah, não é fã que essa doente Ah Deve existir 200 combo Ela tem o bagulho de usar Gente por baixo da terra Se você usar o Y Mas acho que tem que dar no lock Se você continuar o Zill E vai para baixo da terra E dar aquele soco que você tava apoiando pra ela Olha só Olha só Olha só Olha só Sinto que vai Sinto que vai usar também Uma das coisas E até a linha 2 2 Sucesso! Foi difícil, mas como eu sou uma pessoa muito bem treinada Iyatane! Eu consegui! As garotas da Hunza são muito normalzinhas, mas eu gosto de elas As vezes não precisa ser essente Pra ser legal Sim! Yey! Não tem mais nenhum boneco sobrando Bom, Asuka, é isso que eu quero ver Obrigada, mestre Eu espero que você não deixe muito fácil pra gente Eu nunca deixo Bem, eu vou ter certeza de apertar um pouquinho de lições Das minhas amáveis coleguinhas Deixa eu ensino elas tudo que eu sei Ah, obrigada Deixa a pernação E eu vou muito... bem leve você Bem leve Vou ensinar minhas técnicas de mão secretas E meus... e meus sei lá o que de 10 dedos Eu... eu sabia que... eu... eu sabia que devia ter batido na sua cabeça Não, jogado na sua cabeça Oi, Yagyu! Só era uma piada, você sabe disso, certo? Esse risco de humor... você está perdido E, Yagyu, já que nós estamos terminando o treinamento, que tal comer uma sobrenesa do Senhor Coelho? O que? Isso... Você quer sair... comer um pouco de doces e... aproveitar o tempo juntas... sozinha... só nós duas? Eu estou segurando a mão da Asuka Sim! Algo assim! Katsuragi 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 Ela acabou de salvar sua vida Eu não tenho mais tempo para gastar com você Hibari Hibari Vamos ter um pouco de privacidade Claro No motel, love is good Espera ai você, Donel A escola ainda não acabou Eu E Elas se foram E o Katsuragi Katsuragi Eu acho que Eu vou viver por mais um dia Mas Sabe Mesmo se a minha cabeça Sair Isso não vai me parar Eu sou safada Eu ainda vou ter irmãos Apeda aqui Sigue Porque ninguém Quer escutar Ninguém Mas Eu amo vocês Eu amo vocês Katsuragi Ikaruga Hibari Iagio Eu amo todo mundo nessa sala Então vamos dar os melhores Para ser os bons snobes Vamos lá Academia Hanzo É Isso Seria sido melhor Seria sido melhor se não fosse só eu Claro Vamos fazer o nosso melhor Para sermos snobes do bem Você entendeu Tô certo É essa hora que a gente vai ter uma abertura nova no anime Com essa nova temporada Eu acreditava Eu acreditava Ok Eia Acreditava Estava Algo tá Eia Devei Tchau 20 minutos de episódio de falandras Começa assim mesmo E agora quem você vai controlar? Uma porradinha com a rima O que foi, Yagyu-chan? Nós devemos lutar agora. Hã? Por que tão de repente? Porque é assim todas as histórias. O mestre queria... Mestre queria... O mestre queria que a gente matasse. As palavras do mestre continuam me incomodando. A parte sobre não negligenciar as fundamentais? Sim. Então eu vou te dar um pouco de reflexo. Então eu sou melhor, Ribari. Tente me matar. Eu preciso de toda a medida das suas habilidades. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que? Como eu posso tentar matar você? Eu nunca vou fazer isso. Ouça, Ribari. O que eu quis dizer é... Eu disse não! Não! Sim que Ribari é tão teimosa. Mas ela é fofinha desse jeito. Não, não. Não, não. O que eu estou pensando? E se não tenho tempo para isso? Até eu testar as habilidades dela, eu não posso dormir de noite. O que eu tenho a fazer? Se você me derrotar, eu vou fazer uma festa de doces para você. O que? Uma festa de doces? O que? Vou preparar uma montanha dos cookies do Senhor Coelhinho. E você vai poder beber todo o chocolate quente que você puder. Ui SHH! Gupi? Loot comigo! Me derrote e vença o direito de se engordar. OK! Mas é melhor você... Levar a sério, porque eu realmente quero essa festa! ISH! Aeeeeee! É porrada que eu dou! O mundo podia ser mais assim né? Podia resolver mais coisas na porra Sem ir pra cadeia A primeira vez que eu tentei resolver coisas na porra não fiquei muito bem Apanhou o Dany não Apanhei Eu parei de fazer essas coisas Olha o coelhinho Apanhei Apanhei Não Vamos lá meu, vai ser rapidinho 10 minutinhos E eu estou tonta Desculpação Shinobi Minha roupa é minha Ih Sou uma menina tercente Sou uma menina de família Eu cubro a parte 5 Ih Eu estava achando que eu estava usando o pato de pizza Ela usa umas meias bem Ih Que pedido Ah A porra Bate não vai com seu guarda-feira Bateu na cesta ali Basqueira Zesta Vai ser o nome do episódio Zesta Sexto Hoje é sexta-feira Mais Mais tarde A gente vai nos barzinhos Nas baladinhas Nas baladinhas Eita Eita eu fiquei Eu fiquei Ok Eu acho que não é assim que o silencio Não dá uma porrada não Ela furtou com o tempo Sinobi Shinobi Shinobi Ai Acabou Acabou pra você com uma luna Companheiros Poder do comunismo Aê Bimu Tchac Vitória Oh Eu gosto como fica vertical Quando ela está deitada Parece que ela tem outra coisa Não vou dizer nada Não vou dizer nada Tá durão lá Tá dura Vida Tá dura Vida Vida tá dura Vida 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 Você tem que ficar muito mais forte Eu posso finalmente começar a me Não Você ficou muito mais forte Eu posso finalmente relaxar Eu perdi Então hoje A festa de doce O meu sonho É Uaaaa Espera Não chore Mas Mas Escute Já que eu venci Você não pode ter uma festa de doces Mas Ao invés disso Ao invés disso É Vamos ter um festival de doces Um festival de doces Um festival de doces Espera Qual a diferença de uma festa de doces É o nome sua trouxa Hã? Você ia lançar uma festa Não importa o que? Então pra que nós lutamos? Que... Que esperta Nahahaha Ibarren você é muito esperta Queria ter certeza Que nós teríamos um bom tempo juntas Perdendo.. Ganhando ou perdendo? Mas ela não conseguiu Ela conseguiu Ela conseguiu ver meus planos Ela é muito amável Bi, ok Tudo bem, desde que eu pegue vários doces e coisas E doces e pirulito e chocolate Obrigada, Yagyu Eu realmente te amo Você realmente Me ama Que molhadinha O que aconteceu, Yagyu? Seu nariz está sangrando Eu escorreguei no meu próprio molhadinho Não se preocupe, eu só estou feliz Eu acho que essa escola está cheia de Pessoas que gostam velcro Todas as escolas assim No próximo episódio, gente Vamos ver o que é essa escola de reserva Será que tem mais gente que gosta de velcro Vamos ver, né, meu Até a próxima Até, tchau 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 Tchau